Ei pessoinhas, tudo bom com vocês? Bom vídeo de hoje, eu vou falar sobre curiosidades e segredos da dublagem E eu peguei também muitas perguntas que vocês me fazem nos vídeos em relação à dublagem E tô aqui pra tirar as suas dúvidas, tá? Vamos começar com a primeira, que é claro, como se tornar um dublador? Não é, meus amores Primeiramente, você tem que ser um ator profissional Porque eu já vi muitos comentários falando Bianca, você é atriz? Já pensou em atuar? E aí eu falo, opa, tudo bom no dia, meu anjão Porque você, pra ser dublador, tem que ser ator, entendeu? Eu sou atriz, né, meus anjos? Eu ensino a vida, obrigada a Deus E como que eu entrei na dublagem? Com 11 anos de idade, eu participava de uma agência de publicidade Onde eu fazia comerciais e tudo mais E me levaram pra um teste de narração Narração, não dublagem, narração De um canal infantil Então eu fiz esse teste, passei nesse teste E o estúdio, que era a Vox Mundi, gostou muito da minha voz Então eu fiz um registro de dublagem lá Mesmo sem saber dublar, eles gostaram da minha voz Estavam precisando de vozes novas E aí eu fiz esse registro E estavam precisando de vozes para o teste da Pinky Dinkydoo Então foi assim que eu comecei na dublagem Eu fiz esse teste da Pinky Dinkydoo Passei no teste E o Orlando Vigiani e o Francisco Bretas Me ensinaram a dublar conforme eu fui dublando esse desenho E depois disso eu não parei mais Sim senhor e positone Sim senhor e positone Uma história vamos inventar Nós temos uma caixa cheia de histórias E elas são demais, são demais Vamos lá, pras suas dúvidas Você não precisa saber falar inglês ou espanhol Ou francês ou italiano ou mexicano Ou não ter mexicano ou espanhol Não precisa Quando eu falo assim que quando você aprende o inglês Quando você sabe o inglês Fica mais fácil de você dublar Porque você já está familiarizado com a língua Entendeu? Por isso que é muito mais difícil dublar coreano, japonês e chinês Tailandês e essas coisas Porque a métrica é totalmente diferente do português Mas você não precisa saber falar outras línguas Você está só o português mesmo Tem um pouquinho de dicção boa E você já está bom Você já está lá Aí também Não precisa ter uma voz bonita Nem... Porque... Meu Deus gente Primeiramente O que que é ter uma voz bonita? Porque eu ia falar Que ela não acha que a minha voz é bonita Mas eu falo Na dublagem, né? Fazer o que? Você não precisa ter um grupo que você dubla? Não Já vem pra gente traduzido A gente não precisa também traduzir Tem um trabalho de tradutor Então eles traduzem E a gente só dubla Entendeu? Então vem assim A gente coloca o fonezinho Mais ou menos como eu faço meus vídeos aqui A gente coloca o fonezinho Coloca o texto já traduzido em português E a gente escuta no... A gente tem uma televisão na frente Escuta no fone E dubla É assim Vamos lá Ah, vamos pra última curiosidade de vocês Que é quem escolhe Tipo, quem vai dublar o que? É teste Eu já falei no... No vídeo aí Que são testes, né? A gente faz teste Se a gente passar a gente grava Se a gente não passar A gente fala Ah, não passou Não vamos gravar E é isso Agora eu vou colocar algumas curiosidades Sobre mim, tá? Deixa eu só sobre mim mesmo Bianca Lengardo Não tô falando das outras pessoas Eu tenho dislexia Que todo mundo falou Mas como assim? Você tem dislexia e dubla? Sim, gente Você consegue? Você consegue realizações Mesmo se você tiver algum probleminha Eu tenho dislexia pra ler Então quando eu tenho que fazer personagens Que falam muito rápido Como eu falo agora Eu tenho que dobrar a minha atenção Porque eu também tenho déficit de atenção Então se eu me dispersasse Começar a conversar com o diretor A gente não acaba nunca a dublagem Entendeu? Tá Também uma curiosidade É que eu já dublai chorando Por quê, gente? Às vezes é muito difícil Foi quando eu era criança, tá? Quando eu era criança Eu não chorei Eu não sei Eu não vou revelar isso Mas tudo bem Eu já chorei Porque assim É muito difícil Tem uns desenhos Que são muito difíceis E quando eu não tô conseguindo Fazer alguma coisa Eu fico muito Brava Impressionada Comigo mesma Entendeu? Então Além de eu ser uma pessoa Muito emotiva Eu chorei Então eu já chorei Gravando super fofos E outras coisas Que eu não vou me expor aqui Mas é isso Então eu acho que Eu respondi algumas coisas Pra vocês Espero que vocês tenham entendido Tá? Se você quer ser dublador Então, né? Vamos fazer um curso De ator Porque todo ator Todo dublador é ator E eu adoro essa profissão Fico muito grata Que essa profissão Dublagem Tá Tá crescendo Porque quando eu comecei Com 11 anos Ninguém nem sabia O que era dublagem Hoje em dia Vocês dão todo o apoio Pros dubladores E pra mim, inclusive Muito obrigada mesmo Do fundo do meu coração Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De ter tirado as dúvidas De vocês Se vocês tiverem mais dúvidas Me digam aqui nos comentários Então eu posso fazer Uma segunda parte Pra resolver E ajudar vocês Nessas Nessas dívidas Nessas dívidas Nessas dívidas não, gente Não deu dinheiro pra isso Nessas dívidas, tá A gente te liga, tá Um beijo Deus abençoe vocês Tchau